A jovem de apenas 17 anos observava uma aranha quando se desequilibrou em uma dessas janelas e caiu em cima da calçada. O Corpo de Bombeiros foi acionado a poucos metros, atenderam a socorrência, porque esse local fica a poucos metros do batalhão do Corpo de Bombeiros. E aí os militares foram acionados e mobilizaram a vítima desse acidente e encaminharam, então, através do serviço móvel de urgência até o hospital da cidade. Quem falou com a nossa equipe foi o tenente José Carlos, que fala mais e traz mais detalhes sobre esse acidente. Acompanhe. Ontem, por volta de 9 horas da noite, chegou uma senhora na frente do quartel, um pouco agitada, relatando que tinha caído uma jovem. De 17 anos, ali do segundo piso, aqui do prédio do senhor Tião Camili, que fica aqui, um depósito aqui na frente do quartel. E essa jovem, ao cair a nossa guarnição de salvamento, ela de imediato já chegou para atendê-los. E segundo a guarnição, a jovem estava, ela não tinha pagado, ela estava respondendo. E ela relatou que ela foi olhar uma aranha que estava passando na janela, por fora. E quando ela olhou que desceu o corpo para olhar na janela, ela veio escorregar e caiu de uma altura aproximadamente de 5 metros da janela até a calçada. A guarnição chegou e já começou a conversar com ela, ela começou a responder, né? É um bom sinal que ela já não estava pagada e fizeram os primeiros procedimentos, se tinha alguma fratura, ela só estava sentindo muita dor nas costas, tá? E sinal de fratura só se fosse interno, mas externamente não tinha. Aí fizeram todo o procedimento, ligaram para a SAMU, a SAMU chegou, imobilizaram ela e colocaram na maca e encaminharam para o hospital. A comandante, ela estava perto daquele corpo de bombeiros, então o atendimento foi muito rápido? Muito rápido, o atendimento foi de imediato, né? Porque praticamente foi de uma distância de mais ou menos uns 30 metros de onde a guarnição estava no local e onde ela veio a cair, né? Da altura de 5 metros. E a guarnição de imediato já atendeu ali, já fez os primeiros procedimentos e entregou para a SAMU, né? O corpo de bombeiros ficou sabendo do estado de saúde dela depois? É, disse que ela está tranquila no hospital, está se recuperando bem, né? Segundo informações, parece que ela não teve fratura, foi só mais o impacto da queda. E ela, segundo informações, ela está bem. Mas aí, a gente pode falar que uma altura considerável poderia ter, no caso, se fosse uma tragédia, uma queda dessa? Positivo. É uma altura de 5 metros. Ela já é uma altura considerável, né? Dependendo do tipo da posição que ela cair, se bater de cabeça ou até mesmo uma perna no joelho, bater um impacto na calçada, muito provavelmente aconteceu um traumatismo craniano de fora de cabeça e uma perna no braço, né? Uma fratura exposta, né? E graças a Deus não aconteceu.